Nana Nenê, com muitas promoções pra você nesse mês de fevereiro. Venha porque está valendo muito a pena. Dá só uma olhada na variedade que você tem dos kits berço. 30% de desconto. Marcas legais e agora com 30% de desconto. Tem também, esse último é o último mês, o último mês de promoções de confecções. E as confecções vão de 30% a 50% pra você comprar a roupa da criançada com qualidade. E vamos falar também das novidades de bolsas. Olha só quanta bolsa legal, variedade de cores, de tamanho e o preço continua sendo espetacular aqui na Nana Nenê, que ainda facilita pra você pagar no cartão de crédito. Vem aqui na Tabajaras 896, o telefone é o 3625 1163. Promoções incríveis esse mês de fevereiro você encontra aqui na Nana Nenê com atendimento e credibilidade que você já conhece. Aproveita.